Beleza, só tem que ajustar essa área e me livrar de toda a terra extra. Aí vai, Lula. Pode mandar a perninha. Gaguinho, é com você. Agora ficou do jeitinho do Gaguinho. Ah, que tchau. Ô, Sérgio, que caverninho. Ei, equipe perninha, obrigado por virem pra construir minha pista de corrida em última hora. Claro, Sérgio. Estamos no prazo pra terminar antes da grande corrida. Eu mal posso esperar pra vê-la pronta essa noite. Bom, já vou. Vejo vocês na linha de chegada. Legal, Piupiu. Hora de colocar algumas pistas. Uma grande pilha de pistas chegando. Cara, como eu queria ter a minha própria pista, eu faria as melhores curvas que descidas nela. E eu correria muito rápido. Espera um pouquinho aí. Aí, Piupiu. Quer me ajudar a construir o Circuito do Patolino? O que é isso? O tipo de pista em que eu gostaria de correr. Ah, isso faz parte do plano? Não exatamente, mas vai ser muito divertido. Muito divertido em todo dentro. Você traz todas as pistas lindas e churrasco comigo. Entendido. É sua vez, Piupiu. Levanta as pistas e realize os meus sonhos de corrida. De acordo com os planos, estamos na direção certa. Entendeu? Estamos construindo uma pista de corrida. Essa foi boa, Lula. Gaguinho, como é que tá por aí? Bebente, tirando que as pistas já acabaram. As pistas já acabaram? Isso era responsabilidade do Patolino. Patolino, Piupiu, onde vocês estão? Tô aqui. Ô, Piupiu, você viu o Patolino? Sim, ele tá testando a pista do Circuito do Patolino. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso.